Fala Pessoal Beleza Temos aqui ó O motor de VipTubo O motor de VipTubo Funcionando ele Sem filtro Sem as mangueiras de VipTubo Pra vocês verem aqui ó A saída de VipTubo Vou filmar a VipTubo agora Vamos lá Essa aqui ó É entrada de VipTubo Olha lá vem a VipTubo Olha aqui Pode observar que essa nota Dele citaio Porque a VipTubo Vai passando A VipTubo está ligada Vai virar Impressão ali Ela está fechando a VipTubo Ela está fechando a VipTubo Ela sai aqui ó Vai lá O motor de VipTubo Ela fechou Vai aqui Passa a VipTubo Ela está fechando a VipTubo Ela está fechando a VipTubo Ela é assim que funciona a VipTubo Daqui ele manda pra cá Ela fica fechando a VipTubo Nesse caso aqui o motor Ela está fechando a VipTubo Ela está fechando a VipTubo Ela está fechando a VipTubo Pela a VipTubo Grande abraço A VipTubo A VipTubo A VipTubo